Representa no bagulho, a missão é representar com muito orgulho Eu represento quando eu quiser, aí sem fraude Tranquilidade maravilhosa É o round da tua vida E tu vai apoiar agora pela terceira Gainto E essa papar Olha só, larga de senoia Você rimando, tá travando, tá passando um cavalo de troia Pra galera que tá é te ouvindo, tá me perseguindo Vou no rap chapadão logo Tu é um menino, tem que aprender, ainda tá no ensino E quando cê tá travando, eu tô protegido Eu faço rap e me ocupar de nisso Eu tenho domínio, é no sistema Deus ajude minha net, tá caindo Toda hora foi mal, a minha net deu uma caída Deus ajude ao Maradona a sair daqui com vida Porque tu tá fudido desde o começo Eu acho Maradona que lugar de criança é no berço Que que tu tá fazendo aqui? Eu acho que tu não tomou o seu nescauzinho e foi dormir Porque tu tá com vontade de rimar Infelizmente eu vou falar que ninguém quer te escutar Quer falar que criança tem que tu berço Só que a essência que tá no meu peito Isso não tem preço Olha de rap que eu já esbanjo Agora é a criancinha que vai bater no marmanjo Sente a pressão vagabundo na vocação Escuta a improvisação que já sai é do coração Metralhado nesse glow Escuta vê se aprende Se depende porque assim você não protege Que vai bater no marmanjo Tranquilidade meu parceiro sabe que aqui é o manjo Eu dou confiança pra as criança e ela não me respeita Não vai me bater porque com o pai de aqui nós não rejeita Tu vai me bater porque tá criando a cidade E tu prova que tá só criança Então pra rimar comigo primeiro sai do teu jardim de infância Aí amigo olha só o meu frio Sai sai você é um doente mental Quer falar de jardim você ainda tá no fundamental Ou no maternal escolha isso ou devloide Tu é fraco o nerd e sempre comigo tu já se pode Você sabe que eu já prospero no tulero Confiança de trair igual você eu não quero Comigo sua nota é zero Vou mandar um rap boladão que eu acelero Acelera Tá ligado que eu te mando pra outra atmosfera Porque eu mando bem e não duvide Vai acelerar mas isso aqui não é um jogo de lead fora speed Por isso que eu te cabo nesse orçamento Eu sou fundamental porque meu rap é só fundamento E tem o que? Só piada Tá ligado até agora você só manda rima decorada E só hipocrisia Então volte no evento quando você falar menos baixaria Olha só, olha só ele implora O duelo não acabou mas ele já chora Quer falar de lead for speed Maradona te agride e te oprime Maradona solta o crime Sente a pressão e parte pro fight Demite for speed Só que eu tô mais rápido do que bugate Você não me pega, é só tapa de luva Cuidado pra você me capotar na curva Porque eu sou inseguro Já que tu é rápido tu vai porraia de cara no muro Na muralha que tem nessa frente Olha bem o que tu fala vagabundo pra tu não perder os dentes O duelo não acabou pode crer E pode ter certeza que quando acabar você que vai a perder Amigo não acabou, tô ligado Mas quando acabar você vai ser desclassificado Imagina quando o duelo acabar Nem acabou tu tá rezando Quando acabar tu vai chorar Olha só É verdade esse papo eu vou desclassificado Porque não pode espancar o adversário Larga de seu otário Muda esse seu vocabulário Fala de muro Cê não passa de um zerruela Maradona selela Sai da frente Se não te atropela Rampo sua guela Escuta só esse crime Vou te oprimir Meu rap é pra te atingir Sente a pressão Jão Aí duelo foi peso demais Duelo foi peso Então vota aí galera Vota no bagulho Quem cês achou que mereceu ser campeão Tchau